Olá, o meu nome é Regina e estou aqui hoje para falar um pouco do percurso profissional que me levou a vir trabalhar e me estabelecer em Portugal. Eu estudei Ciências Biológicas na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e desde os primeiros anos da minha formação, sempre tive muito claro que queria seguir o caminho da investigação científica na área da biologia molecular. Por essa razão, e logo após o término do curso, eu ingressei no mestrado, também em Ciências Biológicas, Modalidade Genética, na mesma universidade, onde eu estudei ferramentas moleculares, nesse caso, informação presente no material genético das células, o DNA, para a classificação de micro-organismos, mas especificamente as leveduras. Apesar do nome pouco conhecido, as leveduras são organismos que estão presentes no nosso dia a dia, por exemplo, elas são utilizadas na produção de pão, de cerveja, além de serem modelos experimentais muito importantes em biologia molecular. Após a obtenção, então, do grau de mestre, obtive uma bolsa de estudos do governo alemão para fazer parte do doutoramento na Alemanha, o que me levou a estudar durante quase três anos, primeiro em Mannheim e depois no Instituto de Microbiologia da Universidade de Düsseldorf, com o objetivo, então, de obter o grau de doutor em Ciências Biológicas. Na Alemanha, o foco dos meus estudos foi compreender como alguns genes são ligados e outros genes são desligados, ou seja, como é controlada a reprogramação genética em resposta à alteração de nutrientes no meio ambiente. E, para esta finalidade, eu também utilizei a levedura como modelo experimental. Eu tenho sempre muito essa preocupação, não só das lições que aprendi com a bolsa que tive do DAD, relativamente à Alemanha, mas também eu acho que é super importante porque toda a minha formação, ou seja, tanto o mestrado como o doutoramento, eu também tive financiamento da Capos, da FCT, portanto, eu tenho uma dívida com o meu país, que é partilhar esta, digamos, essa experiência, esse conhecimento científico que pude adquirir ao longo dos anos. Motivos pessoais me trouxeram para Portugal, mais especificamente para Lisboa, onde realizei estudos de pós-doutoramento, ainda na área da reprogramação genética, desta vez em resposta a fatores ambientais. E, neste tempo, tive a oportunidade, então, de trabalhar nos melhores centros de investigação de Lisboa. Mais um novo desafio redirecionou o rumo das minhas atividades científicas. Após participar do importante projeto, que tinha como objetivo identificar compostos bioativo, potencialmente benéficos para várias doenças, dentre estas doenças, a diabetes, no Patrimônio Mundial de Pequenos Frutos, com o objetivo, então, de se estudar a sua produção sustentável e em escala industrial. Fiquei fascinada pelos mecanismos moleculares associados a diabetes e pela possibilidade de compreendê-los melhor e de identificar moléculas protetoras utilizando modelos experimentais com diversos graus de complexidade, desde as leveduras, como organismos muito simples, até estudos de intervenção em humanos. O meu desejo, então, de seguir esse caminho concretizou-se através da obtenção de financiamento de alguns projetos de investigação, por parte do governo português, em concursos nacionais de grande competitividade e de um prêmio da Sociedade Portuguesa de Diabetologia. Mais especificamente, a linha de investigação desenvolvida no nosso grupo, ela estuda como sinalizadores metabólicos, ou seja, as hormonas glicêmicas deixam de exercer a sua função fisiológica no sentido de manter os níveis de glucosa no sangue, ou seja, a norma glicêmia, e passam a exercer funções patológicas, contribuindo para o desenvolvimento da diabetes tipo 2 e de que maneira também podemos impedir que esse processo ocorra através da utilização de compostos bioativos presentes nos alimentos. Atualmente, eu sou investigadora no CBIOS e professora na Escola de Ciências e Tecnologias da Saúde na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, que é a maior e uma das principais universidades privadas do país e tem como uma importante missão o desenvolvimento não só científico, mas também cultural, social e econômico no espaço geográfico e linguístico lusófono, demarcado pelo uso da língua portuguesa. Existe uma expressão que é particularmente interessante, que é uma expressão que diz do tempo da Maria Caxuxa, e isto significa, quando nos queremos referir a uma coisa muito antiga, e isto vem, a origem não é Caxuxa, é uma dança espanhola, ao som das castanholas, onde um dançarino começa a dançar com um movimento moderado e vai acelerando até o clímax, que é um volteio. E essa dança teve durante muito tempo muita relevância em França, e em Portugal, através de uma cantiga popular, que é a cantiga da Maria Caxuxa, as pessoas dançavam, não é isto no século XIX, no século passado, que vinha a ser esta dança da Maria Caxuxa uma adaptação da Caxuxa espanhola. E por isto, existe essa expressão do tempo da Maria Caxuxa para se referir a uma coisa muito antiga.